Pessoal, tô aqui na Triple, aqui é a Triple Campinas, tô com meus irmãos Marcão Badiad, né? Mas é Triple também? Triple Badiad Campinas, tô aqui com meu irmão Ricardo, meu irmão Marcão E pela primeira vez eu tô tendo contato com a Dominar 200 E queria agradecer meu irmão Marcão que me emprestou o capacete que eu não trouxe E primeiro contato que eu vou ter com a Dominar 400 agora Bom, vamos lá, né? Já sabe, né, galera? Vou ficar quietinho aí por alguns minutos Vou rodar com a 400 E... Cara, obrigado, meu Marcão, pelo empréstimo aí do capacete, viu? Valeu Eu vou voltar pra essa avenida e eu vou gravar vocês aqui, vou lá Tá Eu vou lá gravar vocês aqui E aí, galera? Eu vou pedir só alguns minutinhos Eu já gostei do ronco Cara, gostei do ronco, cara Ricardo! Viga! Gostei do ronco, cara Cara, que ronco legal E aí, olha aqui, tem um painelzinho aqui embaixo Seis machos, trato de divisão, ABS nas ruas Cara, que ronco legal Olha esse material Então, gostei Só tem alguma coisa vibrando aqui na moto, tá, galera? E aí eu não vou... Eu vou só fazer essa observação desse barulho Que tá me incomodando um pouquinho Mas pode ser dessa unidade aqui, enfim Mas primeira percepção O ronco Gostei Ah, Ricardo Não posso passar, Ricardo Bom Ele espera Vamos lá Tô tendo as primeiras sensações aqui Vocês sabem que a questão de vibração Não é a minha praia Eu acho frescagem falar disso Mas, galera Tô sentindo que a moto Essa moto, ela vibra um pouquinho além, tá? Pra você que é fresco Que não gosta de vibração Essa moto vibra, tá? Eu não ligo Mas, sim Eu tô percebendo vibração, tá? Pode ser a unidade Pode Mas, sim Eu tô percebendo vibração Nessa unidade Eu não ligo Beleza? Mas pra você aí que é fresco Que não gosta de moto Que vibra Essa aqui vibra Torque Tô subindo a ladeira agora Gostei Torque bom Não gostei do painel aqui Esse painel do tanque não é legal Porque você tem que baixar a cabeça Não achei legal isso Eu queria muito que o marcador de marcha Tivesse mais visível Nesse painel aqui Esse painel ele mostra o RPM Velocidade E o computador de bordo, né? Com consumo Trip e tudo mais E pra você olhar A marcha, né? Que marcha você tá Você tem que baixar a cabeça E aí tem a hora E o odômetro total Ó, você chama e lá vai, galera 40 cavalos Muito bom Muito legal Fica imaginando essa moto aqui Na rodovia Mas não gostei Disso aqui, tá, galera Esse Display aqui no tanque Não é legal Tá? Não é seguro Não é legal Não achei Nem um pouco prático Desnecessário Podia tá tudo lá Em relação A vibração Já falei pra você aí Você que é frescão Você que é afrescalhado Que não gosta de moto Que vibra Essa moto vibra Então talvez não seja bom pra você Achei que vibra A pedaleira vibra Embaixo a rotação Achei Pode ser unidade? Pode, mas Aí outra coisa Que eu já tinha percebido Na moto do Miguel Eu quero mandar meu beijo Meu escrito Miguel Lá de Piracicaba Que foi me encontrar Lá na Royal de Campinas É o acabamento Dessa moto Muito bom Achei muito legal Os retrovisores São muito bem posicionados Me lembra muito Uma moto esportiva Esse retrovisor A haste do retrovisor O acabamento É Eu tenho definido As motos da Abadjad Sabe aquele capricho? A Abadjad Ela faz motos baratas Com muito capricho Então A Dominar 400 Não foge da regra Não foge dessa regra Ela aqui tem A tomada USB Esses protetores aqui Que eles não tem Alma e alumínio Nada É mais um Defletor De De vento Que funciona Essa bolha Ela não é só estética Ela tem uma Uma função sim De defletir o vento Ajuda Eu estou percebendo Gostei muito Gostei muito Do retrovisor Porque dá O aspecto De esportividade Essa moto Posição de pilotagem Confortável Gostei muito Do tanque O grip das pernas É bom Banco Não curti Achei o banco Com baixa Baixa densidade Mesmo Assim Eu confesso Para vocês Que as vezes Eu me confundo Quando eu falo Baixa densidade Ou muita densidade Ele não tem Eu vou tentar Falar normal Assim Sem querer Falar algo técnico É um banco Que ele não Você não sente espuma É duro Pronto Tá As vezes eu me confundo Até peço desculpas A vocês Quando eu falo Ah tem muita densidade Tem pouca densidade Na realidade Esse banco é duro Não curti E aí galera Essas percepções São minhas Pode ser Que para você Seja legal O que para mim Foi ruim Para você Pode ser bom E o que foi bom Para você Pode ser ruim Para mim Tá bom Faça um teste Na Bajaj Mais próxima Da sua casa Ou vem aqui Para a Triple De Campinas Para a Triple Bajaj Em Campinas E Eu não curti Esse banco Não gostei Achei Ó Tá com probleminha Essa moto Essa unidade Aqui ela tá O neutro dela Tá piscando Mas deve ser A unidade Não gostei Do banco Achei Gente Até apertando Aqui Dá para sentir A forma Do banco É duro E aí precisa Você vai precisar Com certeza Da capa de bancos Da GV Bancos Ai Ricardo Ai meu Deus Ricardo Tá dominando Até o meu canal Olha ele aí Na frente galera Então ó Você quer Mais conforto Nessa moto E aí eu digo Para você Coloca a capa Da GV Da GV Bancos Tá Coloca Você não vai Se arrepender Vou deixar aí O contato Na descrição E no banner Coloca a capa Da GV Bancos Você vai gastar aí Uma fração De um banco Comfort E você vai ter Muito mais conforto Na capa Com a capa Da GV Bancos Ó o Rico Quer falar comigo Aqui Sim tio Quer Vamos trocar Bora Deixa eu colocar Ela aqui Para ela não Tombar Enfim Vou aproveitar Essa oportunidade Porque vocês sabem Que eu moro em Salvador Eu não vou ter Outra oportunidade Para rodar Com as motos Da Badiagem Mas Consegui ter Uma percepção rápida Claro que não dá Para falar Tudo dela Deixa eu só falar Do câmbio Achei o câmbio Macio O câmbio está bem legal Não gostei do banco Ricardo Ah esse câmbio Só com as capas Da GV Bancos Sem as capas Da GV Bancos Essa moto Você não vai ter A melhor experiência dela Você sabe Que você está assumindo O controle do meu canal Os meus inscritos Chegam aqui Você é meu irmão Te amo Meus inscritos Já chegam aqui GV Bancos Até eu falei agora Sem a capa Da GV Bancos Esquece É outra moto De verdade Ricardo Eu gostei da moto Achei o câmbio Galera Câmbio manteiga Posição de pilotagem Ótima Achei isso aqui Inútil Como você falou Podia estar tudo lá Não precisava disso aqui Você consegue até transferir As informações daqui Cara Mas tem que baixar a cabeça Achei super inseguro Achei isso aqui Achei isso aqui Espetacular Achei o câmbio manteiga Achei o câmbio manteiga Achei o câmbio manteiga cavalos e meio e aqui eu já percebo também banco duro o banco é duro em total capa da gv bancos galera o google vai ganhar dinheiro com a badeado viu google google da gv banco você vai ganhar muita grana com essa com essas moda badeado porque todos os bancos são bem duros a gente é bem duro mesmo cara vamos lá 24 cavalos e meio ela é mais curta do que a dominar não entre eixos menor pelo menos a minha percepção é bem mais leve não tem já fica aceso a posição de pilotagem ela é um é uma posição de pilotagem não vou dizer que é esportiva mas você vai um pouquinho pouquinho mais curvado não muito tá nada que incomode pedaleiras um pouquinho mais recuadas do que uma moto de trabalho o rick falou lá na concessionária uma coisa muito importante que é infelizmente não dá para colocar um um suporte de gps aqui no guidão que é um semi guidão então você quando botar um suporte gps vai ter que colocar na haste do retrovisor outra coisa que achei bem legal nessa moto aqui ela é uma moto de baixo custo mesmo tendo 24 cavalos e meio a badeado ela achou uma solução muito inteligente sendo que o retrovisor desse custa 250 reais e aí o que que é isso aqui não é um plástico isso aqui é uma borracha é uma borracha literalmente com a haste de metal com uma moto normal então você tem uma haste de metal com uma borracha que aí dá um valor a moto ficou bem legal não achei nada cretino achei muito pelo contrário achei bem 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 um capricho bem legal deixou a moto mais bonita e abadiado foi bastante inteligente nesse acabamento da dominar 200 Ricardo Ah você quer ir de casa já pergunta para ele que ele achou que é possível que é isso aqui não fez nada não me incomodou tá lá dentro Marcos o painel ele é azul só que aqui na qualidade ele fica cinza legal ele não é a noite ele fica mais assim escuro é legal você achou da moda fala pra mim cara eu achei que ela faz muito barulho tá ela faz muito barulho mas eu achei legal é a gente potência ela tem entre eixos mais curto é divertida divertida na mão eu só acho que para viajar com garupa não vai ser louco nem rola de tudo é isso pessoal deixe seus comentários obrigado Ricardo eu agradeço Chico bacão um beijo para você obrigado pelo capaceito galera um beijo para vocês e até amanhã tá acabou até bater eu vou courage é eu vou eu eu Legenda Adriana Zanotto